Deputado, como é que estão as negociações para o encaminhamento da eleição da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa? Acho que agora que passou o segundo turno deve se intensificar as conversações. Eu mesmo estou defendendo que a gente trabalhe uma candidatura de consenso dentro da base do governo, tentando compreender a partir de diretrizes para o poder legislativo. Acho que a gente precisa fazer uma modernização em algumas áreas, traçar uma espécie de um plano decenal para a Assembleia e a partir daí ver como construir um consenso em torno de um nome, a partir de um diálogo com os partidos. É isso que eu defendo hoje a Assembleia. Eu acho que os vários partidos, sobretudo os que têm bancadas maiores, é quem deve intensificar essas conversações para a gente poder facilitar a vida do governador. O senhor acha que o governador teria a capacidade de negociar uma candidatura de consenso? Eu acho que esse é o desejo do governador e de todos os partidos que integram a base do governo. Tradicionalmente, o governador não tende a se envolver diretamente, só apenas quando é chamado. Ele respeita a autonomia, mas a melhor coisa que poderia ter para ele era que a própria Assembleia pudesse intensificar as conversações e definir uma candidatura de consenso. Obrigado. Obrigado.